Porto e Negócios, apoio, Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, BTP, Brasil Terminal Portuário, Acreditar e Inovar, DP World Santos e Samaco Advogados. Boa noite. O governo federal estuda alternativas para garantir investimentos nos acessos ferroviários ao Porto de Santos para principalmente buscar a solução rodoferroviária e equacionar a problemática na ferradura sob concessão da MRS Logística. O Porto e Negócios de hoje pretende discutir justamente quais são os novos modelos e por que é tão importante e necessário que saiam do papel. Nossos convidados são o presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral. Fernando, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigada pela tua participação. Boa noite. Obrigado, Nathalia. Obrigado, Tércia, pelo convite. É um prazer estar aqui no Porto e Negócios para a gente poder discutir o sistema ferroviário de Santos, que é hoje um dos principais ativos que compõe esse sistema e que é responsável e será responsável por aumentar em muita eficiência do nosso porto. Sem dúvida nenhuma. E aqui conosco também o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Tércio. Tércio, boa noite. Mais uma vez, obrigada por estar comigo neste Porto e Negócios. Boa noite, Nathalia. Boa noite aos espectadores da TV Santa Cecília. Biral, para a gente começar o programa, na abertura nós falamos que o governo estuda alternativas. Que alternativas seriam essas? Hoje, nós temos um sistema ferroviário operado por uma empresa chamada Portofer, dentro do Porto de Santos. O sistema ferroviário tem capacidade atualmente para cerca de 50 milhões de toneladas. E estamos muito próximos da capacidade. Hoje, o sistema já opera mais de 45 milhões. E a perspectiva é que tenhamos ainda uma nova safra recorde este ano, que vai exigir ainda mais capacidade. Vai colocar o sistema realmente aí quase, não chega sem cheque, mas vai exigir muito em termos de produtividade, que vai ter que ser ampliada. Então, nós estamos vivendo uma situação que precisa ser, vamos dizer assim, não remediada, mas nós precisamos rapidamente expandir a capacidade do sistema. Para isso, nós estamos estudando um modelo alternativo de contratação, que se baseia num conceito novo, dentro da Lei 13.303, que é o da oportunidade de negócio. A ideia é nós criarmos para a ferrovia interna do Porto Santos, a FIPS, criarmos um modelo onde os principais operadores ferroviários possam compartilhar os investimentos e também a operação. Esse modelo hoje, em parte, já funciona. Hoje, no contrato atual, na Porto Fer, toda a gestão é compartilhada pelos operadores ferroviários. Isso foi motivo de elogio por parte do TCU. E nós achamos por bem manter esse sistema. Ele promove a integração, promove uma eficiência muito grande. Então, o compartilhamento na gestão, nós queremos estender também para o compartilhamento nos investimentos. Então, a ideia é que, por meio desse contrato, via oportunidade de negócio, que é um modelo inovador, mas que também tem bastante precedente em outros países. Nós temos vários sistemas ferroviários ligados a portos em outros países, no qual existe esse compartilhamento. No Brasil, seria a primeira vez? Seria a primeira vez. No Brasil, esse é um modelo inédito, até porque Santos é um entroncamento ferroviário. Talvez em outros portos nós temos aí uma situação mais simples, quer dizer, uma única ferrovia chegando até o porto. Aqui nós temos três sistemas diferentes, da VLI, da RUM e da MRS. Então, é um sistema que se aplica, visto que já é utilizado em outros portos do mundo e até também no Chicago Belt. Otécio, como o Biral acabou de colocar, a gente está muito próximo, e eu vou usar um termo aqui, você me corrija se eu estiver errada, mas se essa alternativa não for encontrada, a gente pode viver um gargalo que possa impedir a continuidade do crescimento do porto de Santos? Eu acho que o importante, Nathalie, é dizer que existe uma meta de crescimento no transporte ferroviário em Santos. Mas não é uma meta que, assim, vamos bater a meta. Você hoje tem preconizado aí mais de 6 bilhões de investimentos na Malha Paulista. Exato. Ou seja, vai aumentar a capacidade de transporte, principalmente da área de influência de Santos, que é o centro-oeste, e essa carga vai bater no pé da serra e a gente precisa de uma capacidade de manobra dentro do porto de Santos para atender essa demanda. E é importante mencionar que, no Brasil, portos que exportam commodities, importam também, movimentam commodities no geral, precisam dessas ligações ferroviárias. Vou dar dois destaques aqui. Santos, que é o porto que a gente está discutindo, que a gente está no nosso dia a dia, você tem uma Malha Paulista, principalmente agora, com a Rumo levando a Norte e Sul, você tem aí mais um potencial de crescimento anual de 3 milhões de toneladas sendo captadas na Norte e Sul, entrando na Malha Paulista e vindo para Santos. Hoje a capacidade de movimentação dentro de Santos é cerca de 40 milhões de toneladas. Com esses investimentos previstos na FIPS, o objetivo é ampliar isso para 85, 90 milhões de toneladas a ano. Ou seja, é mais que dobrar a capacidade. E isso mostra que Santos, a importância de Santos para a Comod, mesmo no ano de pandemia, como foi em 2020, bateu recordes e recordes de operação. Segurou a nossa economia, inclusive. Não só a economia, a economia brasileira é a economia de Santos. O ISS de Santos diminuiu nos setores econômicos e o Porto segurou a arrecadação municipal. Quando a gente olha para um sistema concentrado em Santos, e você vai dividir entre MRS, Rumo e VLI, os percentuais de participação, a Rumo que detém a concessão da Malha Paulista, ela chega em Santos com cerca de 70% da movimentação, 70%, 75%. Quando a gente faz um comparativo, por exemplo, em Itaqui, em Itaqui você tem VLI, Vale operando, a Vale é responsável pelo Porto Itaqui por 200 milhões de toneladas, chegando, obviamente, no terminal de Ponta da Madeira. Sim. E a commodity agrícola, ela ocupa 5 milhões de toneladas nessa malha. Isso é para mostrar o quê? Que a verticalização, ela é um fato no sistema ferroviário brasileiro, principalmente quando a gente fala de conexão portuária. Sim. O modelo da FIPS, e eu acho que é a grande inovação no modelo do contrato, a importância desse modelo, é que você cria uma horizontalidade no contrato em que qualquer operador ferroviário pode entrar nesse pátio de manobra, nessa grande rede de manobras. Que vai ser o único, né? Sim. E o rateio, tanto do investimento como do custo operacional, ele é feito por tonelada. Ou seja, se, no caso aqui de Santos, você tem Rumo, VLI e a MRS. No caso hipotético, um novo operador, eu vou ter aqui, usar um exemplo hipotético, mas real. Uma das duas operadoras de celulose, uma das três, tem a opção de criar a sua própria operadora ferroviária. Então, eu não vou contratar nenhuma das três, ou a Suzana, ou a Dourado, ou a Brancel, ela fala assim, não, eu vou tocar a minha própria empresa. Ela vai ter que pagar um direito de passagem na Mãe da Paulista, mas na hora que ela entrar em Santos, não se paga esse direito de passagem. Ela consegue entrar na capacidade do sistema, por isso que é importante todo esse investimento, ampliar essa capacidade. Mas o rateio, ele é feito por tonelada movimentada. É mais justo o modelo, e ele, no final do dia, ele está olhando com o olhar do portuário, que é aumentar a capacidade de escoamento pelos berços, e que o ferroviário não seja um gargalo. Do ponto de vista regulatório, e, obviamente, como o Biral mencionou, isso foi levantado pelo próprio TCU, eu entendo que é um modelo que, aonde tiver nos portos, a oportunidade de aplicar essa metodologia, eu acho que é um legado que o Porto de Santos deixa para essa conexão ferro-portuária, melhorando a logística brasileira. Biral, quando a gente fala desse modelo e de investimento, seria na ordem de quanto aqui no Porto de Santos? Olha, as estimativas nossas são em torno de 2 bilhões. Nós temos um conjunto de 5 obras de grande porte, nós estamos falando do retropático da Prainha, do retropático do Valongo, das obras na ponta da praia, da nova pera ferroviária, e também da adequação do novo viaduto da cidade. A construção que vai permitir o descruzamento que hoje acontece, o cruzamento, e que impede que você tenha uma velocidade maior. Isso, inclusive, vai permitir também, com esse descruzamento, que você construa futuramente o terminal de passageiros no Valongo, que também é uma reivindicação, acho que de toda a sociedade santista, e que vai ser fundamental para o turismo. Então, esse descruzamento, ele realmente é essencial para permitir uma melhor velocidade, uma melhor eficiência de todo o sistema. Tem outras obras também de descruzamento, que são obras um pouco menores, mas esse conjunto de 5 obras é onde estão concentrados os investimentos, em torno de 2 bilhões, mas o contrato, ele estipula as obras que são, as obras, vamos dizer assim, obrigatórias, e o risco de você ter um investimento um pouco maior ou um pouco menor, quem corre seria as empresas que participariam da FIPS. Então, hoje nós temos isso com base nos orçamentos, projetos executivos que nós já orçamos, para eventualmente até, antes, esse trabalho da FIPS, é um trabalho relativamente recente, mas todos os projetos já vêm sendo discutidos há muito tempo, então você tem já uma base de projetos que já estão sendo feitos. Como o Ministério da Infraestrutura enxerga esse modelo? É tanto o Ministério da Infraestrutura, quanto, inclusive, os próprios players aqui, os próprios terminais, eles estão vendo com muito bons olhos, por quê? É um modelo que vai permitir, não só uma agilidade muito grande no investimento, mas também ele é um modelo que permite uma redução no custo do Brasil. Então, à medida em que você tem esse compartilhamento, você deixa de imputar, vamos dizer assim, todo um custo de capital sobre isso e toda uma estrutura fiscal que certamente vai beneficiar e muito o custo que será cobrado no final das contas da carga. Então, esse modelo, ele atraiu muita simpatia para todos os usuários. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a FIPS e sobre como todo esse projeto de investimento pode contribuir com a relação Porto-Cidade. Não sai daí, até já! Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil como exterior é liberada nesses locais. Somos a Deep World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito. Não paramos de crescer. Deep World Santos, facilitando o comércio global. Estamos de volta e no Porto e Negócios de hoje recebemos o presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral, e o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. Técio, no bloco anterior a gente terminou falando da questão dos investimentos. E o Biral colocou um pacote de cinco grandes obras. E eu terminei dizendo que a gente discutiria ou abriria esse bloco falando como essas obras e como esse projeto da FIPS iria ou vai contribuir para a relação harmônica entre porto e cidade. Boa pergunta, Nathalie. Foi até engraçado ter mencionado a questão da relação porto e cidade. No ano de 2019 tinha um vereador que reclamava do apito do trem. Eu olhei assim, mas nossa, até isso que a gente tem que receber aqui na natureza portuária. Quando você equaciona todos os problemas de cruzamento entre caminhões e a composição ferroviária, entre o passageiro, o pedestre, que é trabalhador portuário, e a linha de trem, primeiro ponto, você não precisa apitar. E por isso que pareça, parece que é estranho, ainda existe atropelamento de trem na via. Então, o primeiro ponto é a qualidade do serviço ferroviário, em você não ter a perturbação sonora nas 24 horas de toda a operação. Porque, de fato, após todas as obras da FIPS, você vai ter uma segregação completa do transporte ferroviário, do pedestre e do rodoviário, do caminhão, do carro, enfim. Outro ponto importante é a segurança do trabalhador portuário. Ou seja, isso é respeito ao trabalhador, ao cidadão que adenta o porto. Então, as obras vão contemplar passarelas com segurança, enfim, com cruzamento seguro desse trabalhador no porto. E quando você aumenta a capacidade operacional do porto, a velocidade média das composições ferroviárias e principalmente das manobras, e a velocidade média dos caminhões que entram ao porto, você dá qualidade de vida para o motorista, você dá qualidade, você aumenta, o simples fato de aumentar a operação, você está gerando, de certa forma, mais emprego. Existe um proxy, uma correlação entre carga movimentada e emprego gerado. Enfim, é um passo para você coacionar um problema que a cidade tem com o porto. E posso linkar mais um, porque se a gente aumenta o nível de transporte ferroviário dentro de Santos, de certa forma, são menos caminhões trafegando na perimetral. É uma responsabilidade também ambiental, né, quando a gente fala. Sim. Está aí, você acabou de me lembrar um fator importante. Existe uma correlação de emissão de gás de efeito estufa, de CO2, no transporte rodoviário versus o ferroviário. Sim. E principalmente emissões locais e poluente, que o transporte ferroviário vai, de fato, economizar para as bacias aéreas da Baixada Santista. Isso sem falar, Abiral, do ponto de vista de geração de emprego, para que todas essas grandes obras fiquem prontas. Exato. São 2 bilhões de investimentos. O plano total de investimentos da Santos Porto Atorte, englobando aí todo o complexo portuário, tínhamos uma estimativa de 10 bilhões de investimentos para os próximos anos. Esses 10 bilhões de investimentos, eles iriam proporcionar 60 mil empregos entre diretos e indiretos. A maior parte, indiretos. A maior parte seriam empregos criados pelas obras de infraestrutura. Então, quando nós falamos de investimentos de 2 bilhões, nós temos aí uma geração de emprego realmente muito elevada. E o Porto, ele tem um ciclo de crescimento já previsto de 20 anos no PDZ, e que foi fundamental para que nós tivéssemos a dimensão e que déssemos esse passo no sentido de fazer esse modelo da FIPS, em função da nossa projeção de crescimento da movimentação ferroviária de 45 milhões para cerca de 100 milhões. Podemos alcançar 100 milhões de toneladas nos próximos 20 anos. Mas esse crescimento pode ser ainda muito maior. Se o país entrar numa rota de crescimento, os investimentos podem ainda ser ampliados para desenvolver outras áreas, que hoje dentro do Porto de Santos ainda são áreas Greenfield, a gente está falando de áreas pouco exploradas. O Porto hoje já está praticamente, totalmente explorado. Tudo que resta hoje de terminal, que ainda não foi instalado, será objeto de leilões até o final do ano. Então nós vamos ter uma ocupação quase 100% do que já está construído. Depois temos os projetos Greenfield. Esses projetos Greenfield, eles virão à medida também que ampliarmos a competitividade, tivermos uma infraestrutura logística, uma infraestrutura principalmente ferroviária. E aí novos investimentos podem ser agregados. Técio, quando a gente fala de tudo que a gente está colocando aqui, da necessidade de que esse modelo se torne real, saia do papel, a gente está falando de uma urgência que não pode ser a longo prazo. A gente tem que estar pensando nessa saída a curto e médio prazo, no máximo. O contrato, a saída regimental da Porto Fé, está prevista para 2025. Dá para esperar até lá? Boa pergunta, Nathalie. Na verdade, não precisa esperar. É um modelo contrato novo. Esse rito da audiência e da consulta é um passo. Eu acredito que após isso, esse ano mesmo, você pode fazer esse chaveamento. O importante é que esse modelo de FIPS que está em consulta pública, ele está dando oportunidade para todos se manifestarem. E as próprias, como é um modelo voltado para o compartilhamento e exige um operador ferroviário, que é o mesmo que hoje está na Porto Fé, então, a princípio, os operadores ferroviários não se opõem à criação desse novo modelo. Então, não haveria problema em fazer a rescisão. Então, em função disso, mesmo que ocorra a rescisão, não haverá um litígio que poderia acontecer em outra situação. O ponto mais importante de começar esse ano é que existem alguns investimentos que urgem, a terceira via do Valongo, toda a área de manobra para os terminais de celulose, que acabaram de ser licitados, e existe uma preocupação no corredor de exportação de grão, que é, se você jogar a nova composição ferroviária na ponta da praia, e você não ter as sete linhas fazendo as separações de celulose e granel, vai dar um... O belo de um conflito. Vai dar um conflito ali. Vai dar um conflito. Então, assim, é vontade dos operadores ferroviários, dos usuários finais, tanto operador de celulose como de granel. E um ponto importante, que a gente não encostou no assunto, mas é a ferradura da MRS. Sim. Então, assim, isso está sendo discutido, obviamente, nos bastidores da consulta. É importantíssimo que a ferradura, que hoje é administrada pela MRS, entre para a FIPS, porque se a lógica é, como eu mencionei no primeiro bloco, você garantir que o investimento seja horizontal e ele seja compartilhado por cada tonelada de carga que entra em Santos, você não pode ter uma simetria econômica com a ferradura que está logo na entrada do porto. Sim. E o entendimento, se a gente for pensar em parte de manobra, a própria ferradura, ela faz parte de um sistema de manobra, dividindo as composições da margem esquerda e da margem direita. Então, tecnicamente, é um ponto importante a ser vencido. Difícil de ser vencido, Viral? Olha, essa discussão é uma discussão que está sendo conduzida pelo Ministério da Infraestrutura, pela NTT. E está no bojo da concessão da MRS. Então, existe toda uma discussão sobre essa renovação. obviamente que a MRS, que inclusive participará de uma forma, como acionista ou não acionista, do modelo ferroviário FIPS, mas é uma operadora que, enfim, preza por uma qualidade de serviços, é uma empresa muito sólida, ligado a empresas acionistas, realmente, é muito... com uma qualidade financeira incomparável. Então, nessa concessão, não há dúvidas que a MRS poderia realizar os investimentos para que não houvesse engargá-los aí para o Porto Santos. Entretanto, como o Tercio colocou, esse modelo de compartilhamento, ele faz sentido também com a ferradura dentro da FIPS, porque, no final, acaba sendo um modelo de distribuição da carga final, não é um modelo de captura de carga, ele só faz uma readequação interna, que é uma readequação ali que precisa ser discutida entre os operadores ferroviários. Não é à toa que você tem um centro de operações compartilhado pelos três operadores atualmente. Então, no caso que nós podemos enxergar das contribuições que foram feitas para o modelo, é que a comunidade portuária, principalmente os operadores, estão enxergando que pode haver aí um menor custo no caso da FIPS. E é perfeitamente explicável porque no modelo da FIPS não há um retorno sobre o capital empregado, você tem simplesmente um compartilhamento e ali o custo por tonelada movimentado aqui na Baixada vai ser menor. Isso, para nós, é muito importante porque nós estamos atraindo carga para o Porto de Santos. Então, isso aumenta a competitividade do sistema portuário. Então, nós somos, obviamente, questionados tecnicamente, estamos fazendo as nossas manifestações técnicas e compete ao Ministério da Infraestrutura e à NTT tomar essa decisão se a ferradura fica na concessão da MRS ou não. Mas nós colocamos o nosso ponto de vista de forma bastante transparente. É uma questão hoje muito mais de custo para o sistema. Haja vista que a MRS é uma excelente operadora. Ela pode operar dentro da concessão, mas se não operar dentro da concessão, pode operar também dentro da FIPS. E nós contamos com ela, né? Sem dúvida nenhuma. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil como exterior é liberada nesses locais. Somos a Deep World Santos. Um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito. Não paramos de crescer. Deep World Santos. Facilitando o comércio global. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto Negócios. E está comigo hoje o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. E o presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral. Técio, por que 2021 é um ano tão estratégico quando a gente fala de investimentos na questão ferroviária do Porto de Santos? Boa pergunta, Nathalie. Bom, o primeiro ponto são os contratos que já estão assinados do corredor de celulose. É importantíssimo dar resposta para os acessos a esses terminais e a eliminação do conflito com o corredor de exportação de grãos. O investimento na pera ferroviária do Terinhos, também garantindo um incremento de carga no ferroviário naquela região. E os acessos aos terminais de contêiner. Um ponto importante, a véspera de um processo de privatização, assinar esse contrato em 2021 é uma sinalização para o mercado que tudo que está sendo planejado desde o início da gestão está sendo cumprido. Então, existe uma coerência técnica por trás da equipe e do ministério de planejar e entregar. Foi assim com o PDZ, foi assim com os terminais de celulose, tem o STS-88A também, às vésperas do leilão. Enfim, faz parte, obviamente, da credibilidade da gestão em entregar esses resultados. Ibirá, o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, por mais de uma vez chegou a dizer que o Brasil não tem mais dinheiro e que ele não tem muito o que fazer. Quando a gente ouve uma frase como essa, e a gente sabe a importância das obras de infraestrutura e logística para o nosso país, é a preocupação de... A gente pode ter algum problema com tudo aquilo que tem sido anunciado pelo Ministério da Infraestrutura? Eu acredito que não. Acredito que hoje nós temos uma abundância de capital, externo principalmente, e interno também, e empresas e investidores ávidos por boas oportunidades. E no caso da infraestrutura, nós temos um portfólio repleto de boas oportunidades. Inclusive, também no próprio Porto de Santos, quer dizer, a desestatização, eu acredito que também vai ser uma ótima oportunidade para esses investidores. Então, para viabilizar todos esses investimentos, para a gente poder eliminar esse gap de infraestrutura que temos no país, é fundamental que a gente atraia o setor privado. Então, temos bons projetos, temos taxa de retorno, temos segurança hoje jurídica, temos um modelo que vem se aperfeiçoando, um modelo, no caso da desestatização, vai ser uma inovação, mas dado o nosso histórico de concessões, acredito que os modelos que estão sendo discutidos, hoje principalmente na CODESA, teve audiência pública, o modelo está amadurecendo, a sociedade está sendo vinda, então temos tudo para construir boas oportunidades para os investidores privados poderem realizar os investimentos. Essa é uma prerrogativa, uma premissa, uma diretriz do Ministério da Infraestrutura, atrair o setor privado para realizar esses investimentos. Nós falamos aqui que os players envolvidos, eles são todos muito a favor desse novo modelo da FIPS. Como que a SPA tem conversado com a administração municipal? Porque quando a gente fala dos entes envolvidos em todo o processo e a gente busca uma relação porto-cidade harmoniosa, a gente não pode deixar a administração fora dessas discussões. Como é que tem sido esse diálogo? Nós temos um diálogo muito bom com a Prefeitura, a Prefeitura está participando ativamente de uma série de iniciativas voltadas para a relação porto-cidade e o sistema ferroviário também faz parte dessa relação. O sistema ferroviário, como o próprio Tércio colocou, ele é um modal hoje mais sustentável. Nós esperamos também que o modal rodoviário se adeque para a questão das emissões. Acredito que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas o modal ferroviário, ele é decisivo hoje para fazermos a expansão do porto. Não podemos, até em função da própria infraestrutura rodoviária que nós temos, se nós não ampliarmos o ferroviário e também o rodoviário futuramente, nós teremos problemas gargalos. Então, temos que fazer isso com o comitante. E aí, quando você faz uma intervenção dessa natureza, ela tem que ser pensada junto com a Prefeitura para evitar os transtornos que hoje nós temos. O Tércio mesmo colocou a questão do apito, que é uma poluição sonora, que a gente está medindo, porque é inclusive uma condicionante da nossa licença ambiental. Então, nós medimos isso. para poder agir. E nós vemos que só uma solução estrutural realmente, com mais ferrovia, que vai trazer uma melhor qualidade de vida aqui para a população santista. Até porque é tudo muito próximo a uma região de interesse da própria Prefeitura, de fazer renascer, de fazer reviver, que é a região central da cidade, que foi de onde tudo começou. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente fala de Porto de Santos, e o Caio Santista celebrou 129 anos, tudo começou por lá, né? Sim, né? A entrada de Santos, que hoje é um ponto turístico, inclusive a discussão do Terminal de Passageiros do Valongo, passa por a integração do Terminal de Passageiros do Valongo com o centro da cidade, o Museu Pelé, o Museu do Café, enfim, eu acredito também nesse projeto. Infelizmente, o setor de cruzeiros teve essa crise em função da pandemia, né? 2020, o 2021, a temporada, a Anvisa não autorizou. A expectativa do setor é que a próxima temporada comece... 21, 22. 21, 22. Comece um pouco mais cedo, comece em outubro. Depende muito também desse movimento do setor de cruzeiros no Brasil para essa relação com o centro se consolidar. E eu acho que mais do que desse movimento, do cumprimento do calendário vacinal, né? Eu acho que isso que vai dar segurança muito para o setor de que dá para resgatar aquilo que foi perdido. Eu acho que eles vão contar aí dois anos de perda, né? É, mas eu acredito agora, Nathalie, com a entrada da Sputnik, com a entrada da vacina de Oxford e a Coronavac está cumprindo sua função, vamos ter uma cesta de vacinação expressiva para o Brasil. A questão é que só falta vontade política para poder dar celeridade à vacinação. É, falta pararem de fazer da Covid-19 uma disputa política, né? E fazer com que ela seja tratada de fato como um problema de saúde, de um problema sanitário, não nacional, mas mundial. Biral, além de, até que para a gente poder encerrar o Porto Negócios de hoje, além de evitar o gargalo, a gente pode dizer que é o primeiro passo efetivo para que a gente deixe essa dependência do modal rodoviário, uma escolha que a gente fez lá atrás, foi uma escolha, mas que agora hoje se mostra não é que a gente tenha que deixar de lado, mas que a gente precisa integrar a outros modais. Sim, eu acho que o modal ferroviário hoje, ele ocupa uma participação pequena dentro da matriz de transportes, então está desequilibrado. Nós temos que ampliar a participação do modal ferroviário, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. De qualquer forma, para o modal rodoviário, há uma perspectiva também de crescimento atrelado aos planos de expansão do Porto. Então nós vamos ter aí também um crescimento na utilização do modal rodoviário, provavelmente a gente vai precisar de novos investimentos também em infraestrutura, talvez uma terceira pista descida da serra, então será importante. E não podemos esquecer a questão da sustentabilidade. Sem dúvida. Hoje o ferroviário está na frente, ele tem uma melhor eficiência energética e o rodoviário tem que correr atrás, porque é uma questão hoje urgente da sustentabilidade que a gente precisa trabalhar. Mas assim, há espaço para os dois conviverem, um não vive sem o outro, quer dizer, inclusive também... Existe uma terceira via também, não é só a ferrovia, a rodovia, tem a hidrovia também, que precisa... Infelizmente, Nathalie, nós temos uma Serra do Mar entre a hidrovia de Teparaná e o Porto de Santos. Por isso que a gente precisa pensar e rapidamente nessa saída ferroviária. Sim. É, eu acredito que... e a BR do Mar também, ele veio para colaborar com o translado... A gente não fala longo curso, né? O longo curso é quando é transporte entre países e a cabotagem é dentro do mesmo país. Do mesmo país. Por aqui que pareça, de Manaus para Santos é cabotagem. De Santos para Uruguai é longo curso. Mas são termos técnicos do setor. Mas o ponto importante é, o setor dos sindicatos, dos caminhoneiros, as associações, tem reclamado um pouco desse discurso ferroviarista, de incentivar o transporte ferroviário e do próprio BR do Mar, que é incentivar a cabotagem. A gente tem que deixar claro para o espectador que o caminhão tem a importância dele na matriz e a importância nas pontas rodoviárias. Ou seja, o transporte entre Porto de Santos e na sua interlanda imediata que consome o container, né? Então, Campinas, Sorocaba, o próprio ABC Paulista, a região de São José, que praticamente 75% do PIB paulista está nesse quadrilátero, né? vai continuar usando o pneu, né? É inexorável isso. E de uma forma muito mais rentável para o caminhoneiro, né? Sim, com certeza, né? O TKU, né? A tonelada a quilômetro útil transportada para o caminhoneiro, ela é muito mais rentável na curta distância do que na longa. E, obviamente, no ferroviário, faz sentido nas longas distâncias serem feitas sobre o trilho ou navegando, né? E tem outro ponto importantíssimo que é a tipologia da carga, né? Então, a comodice, a agrícola, aí nós estamos falando da soja, do milho, da celulose, demanda o trilho, né? Não faz sentido um caminhão sair de três lagoas no Mato Grosso do Sul atravessar o estado de São Paulo inteirinho carregando celulose no pneu, né? É um transporte cativo para o transporte ferroviário. Agora, obviamente, um contêiner que sai de Birigui com calçado infantil para a Europa pode sair no contêiner, pode sair no pneu, o contêiner no pneu. Então, esse equilíbrio da matriz é, primeiro, dar a oportunidade da carga escolher qual o caminho que ela vai seguir, qual a opção que ela vai ter e, obviamente, otimizar no nicho de cada carga. O problema hoje é que falta opção, né? Então, tem cargas que poderiam vir para o trilho e não tem o trilho para... E a gente, muitas vezes, acaba refém, né? Sim. Dessa situação. Sim, sim. Porque fica refém do ponto de vista de preço. Exatamente. Ele fala assim, eu sou a única opção para você e você vai pagar o preço que eu estou te ofertando. E aí, no fim das contas, como a gente também está chegando ao final do programa, quando esse preço aumenta, no fim dessa cadeia está o consumidor. Está o consumidor. Que vai pagar mais caro. Pode ser o consumidor brasileiro, o consumidor europeu, o asiático, enfim, qualquer um. Vai pagar mais caro. Mas é no CPF que se paga. Sem dúvida nenhuma. O Porto e Negócios desta terça-feira termina agora. Espero que você tenha feito muito bom proveito dessa nossa conversa, dessa nossa discussão. Viral, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Obrigado. Voltarei em breve. Técio, muito obrigada mais uma vez pela parceria e por ser sempre o meu ponto de segurança quando a gente fala dessa nossa joia. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite aos espectadores. Obrigado, Bilal, pelo convite. Obrigado a todos. Ficamos na próxima semana com outro programa do Porto e Negócios. Ah, e não esqueça de dar um like no nosso canal do YouTube. Sim. É importantíssimo para a gente saber se a gente está caminhando e ofertando o melhor programa para vocês. É só lembrar também, dia 10, teremos a consulta pública da FIPS. Exatamente. Das 15 às 18 horas vai estar aberto nas redes, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e todos poderão participar também que se inscreverem. Vai ser totalmente digital? Sim, virtual. Está dado o recado. Aliás, estão dados os recados. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu espero você. Tchau. 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 Porto e Negócios Apoio Abitrá Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados BTP Brasil Terminal Portuário Acreditar e Inovar DP World Santos e Samaco Advogados Apoio 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 Abitrá A CIDADE NO BRASIL